E aí, Carlinhos, DJ Carlinhos, mano, putaria Ah, tu tá ligado que com nós é sem sentimento, né piranha Oi, oi, sente o grave Oi, oi, olha esse ponto Oi, oi, olha esse beat Oi, oi, Carlinhos, mané Vamos começar de putaria E aí, Carlinhos, tá pique enviado Bagulho ritmado Bagulho maneirão, bagulho gostosão, menor Virou procedimento, regra na favela Quando as pirã encostam no baile e se revela Isso virou regra em todos os baile funk de favela, porra Me paga só um boquete Que depois te paga um beck Pega na rola e balança Que depois te paga um lança, vai Me paga só um boquete Que depois te paga um beck Pega na rola e balança, vadia Que depois te paga um lança Te paga um lança, te paga um lança Só se ajoelhe me mama que eu te pago, te pago, te pago Vai buscar lançar lá pra elas, porra Te paga um lança, te paga um lança Só se ajoelhe me mama que eu te pago, te pago Chupa, mama, 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 mama Joga a buceta no pau dos bandidos Vai, moleque Joga a buceta no pau dos bandidos Joga a buceta no pau dos bandidos Vai, moleque Joga a buceta no pau dos bandidos Vai, moleque Joga a buceta no pau dos bandidos Ela já tomou, já chupou, então toma vadia Parte 2, parte 2, tá gravando bonitinho aí, escuta piranha Já tomou, já chupou, então toma vadia Toma, toma a piroca da leitada na sua vagina Toma, toma a piroca da leitada na sua vagina Ela vem aqui pra favela, pra tomar uma bala Ela vem aqui pra favela, pra tomar uma bala Toma, toma a madeirada, em troca de bala Toma, toma a madeirada, em troca de bala Toma, 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 toma Ai caralho, toma que toma, toma a madeira danada Chupa, chupa no meio do beco, chupa, chupa no meio da rua Que que ela é, que que ela é, puta, 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 puta Que que ela é, que que ela é, canta, canta caralho Que que ela é, que que ela é, puta, 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 puta Que que ela é, que que ela é, canta, canta caralho Que que ela é, que que ela é, olha pra sua amiga piranha E dá um tapa na cara dela, caralho Figura, pô É tudo nosso, se não for nas conquistas, olha a tropa dos meninos nas pistas Obrigado por assistir